Olá, estamos com você mais um Bom dia, este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da Palavra de Deus Hoje para o teu coração Que bom que você está ligado E que alegria estar junto com você Na Palavra de Deus Porque ela fala, ela corrige Ela liberta, ela cura Ela nos transforma A Palavra de Deus é tudo para nós E hoje nós estaremos falando sobre um tema Que vira e mexe nós abordamos aqui Neste ministério A questão da espera Esperar em Deus Não é fácil Esperar para qualquer coisa acontecer Esperar é algo Que não vem naturalmente Para nós E nosso tema hoje Sai na tua tela O que Deus faz enquanto Nós esperamos Como é que Deus age E também vamos falar Como que nós devemos agir Enquanto nós estamos esperando Pelo milagre Pela situação ser resolvida Pela cura Por aquilo que nós estamos pedindo De Deus Amém? Esse será o nosso tema hoje Nós agradecemos a Deus E louvamos a Ele Pela parceria que nós temos hoje Com a Nelly Modas E queremos mandar um grande abraço Para a Nelly hoje E dizer que nós estamos gratos A Deus Por essa parceria Hoje eu estou vestida Com uma roupa Da Nelly Modas E você se gostaria de conhecer Para você ver todas as peças Lindas que tem Nesta loja Você poderá ver aí o número Acessar esse número Ligar para a Nelly Tem uma pessoa extremamente amável E ela vai te atender O telefone para contato Está aí O código é Manaus 929136382 É aqui no Japim 1 A loja E você poderá então conhecer Um pouco mais Se você também gostaria de conhecer A nossa fanpage A fanpage É só você entrar no face E você acessar ali E digitar Abrindo a Bíblia Você já estará Na nossa página E ali também Você vai poder ver Os contatos Da Nelly E também Saber um pouco mais Sobre a loja Tá bom? Nós louvamos a Deus Pela tua vida também Você que é um mantenedor Um semeador Esse programa Ele está aqui Por causa de você também Você que semeia No reino Que abençoa A obra de Deus Que oferta Com a sua Oferta voluntária Para este Grande ministério Essa grande missionária Que é a Boas Novas Louvamos a Deus E agradecemos a Ele Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Uma igreja atuante Que abençoa Que nós estamos aqui Pela visão dela A visão de reino E louvamos a Deus Pela Iadã O contato está na tua tela De igual modo O contato da Faculdade Boas Novas Que é um instrumento Tremendo na área Da educação Não somente Educação teológica Mas tem muitos outros cursos Na Faculdade Boas Novas Se você quiser conferir Está aí O site O número de contato E também A IEBN Que é um instituto De educação Boas Novas Louvamos a Deus Por este dia Manaus está sob chuva Muita chuva boa Mas louvamos a Deus Porque com as chuvas Com certeza Virão as bênçãos De Deus Também Sobre as nossas vidas Eu convido você hoje Estar comigo Neste assunto Estaremos falando Sobre a questão Da espera O que Deus faz Quando nós estamos Esperando Por Ele E como eu também Devo reagir E agir Enquanto O meu milagre Ainda Não chegou Amém No final deste programa Nós vamos orar com você E aí na tua tela Você vai ver O número para contato E esse número É para você Ligar para nós Nós vamos Orar com você Nós vamos levantar Um clamor Pela tua vida E queremos que você Então fale para nós Olha essa aqui É minha causa Essa aqui É minha situação Eu preciso de oração E nós vamos então Orar Pela tua necessidade Hoje Porque nós queremos Que Deus ouve E Deus também Responde As nossas Orações Amém Nós vamos agora Para um breve intervalo E nós vamos voltar Com você Daqui a pouco mais Neste assunto Que está aí Na tua tela O que Deus faz Enquanto nós Esperamos Por ele Amém Enquanto nós estamos Na presença dele O que Deus faz Quando nós Quando há uma espera Da nossa parte Tá bom Nós vamos rapidamente Para um intervalo Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Bem nós estamos De volta com você Hoje E Deus tem uma palavra Hoje aos nossos corações Porque a espera Não é algo Estranho para nós A espera Muitas vezes Ela chega a ser Algo familiar Porque todos nós Em algum momento Da nossa vida Estamos esperando Por um milagre Nós sempre esperamos Em Deus Isso já é algo Que sempre é Uma Uma atitude Constante Na nossa vida Esperar Pelo agir de Deus Esperar Pela sua graça Esperar em Deus Constantemente E diariamente Mas o que Deus faz Enquanto Eu e você Estamos Esperando Porque quando a gente Pensa em espera Nós já pensamos Em impacientar Porque a impaciência Vem Quando nós Muitas vezes Esperamos Por um longo Tempo E hoje Quem sabe Você Está esperando Por um milagre E esse milagre Ainda não chegou E essa oração Que você tem orado Ainda não foi Respondida E você Está no momento De espera Pelo milagre Esperando Em Deus Eu vou falar aqui Sobre duas coisas Primeiramente O que Deus faz Quando nós Esperamos Nele E depois eu vou falar Sobre coisas Atitudes Que nós temos que cuidar No nosso coração Também Enquanto Nós Estamos Esperando Por Deus Tá bom É uma via De duas mãos Mas É importante Entendermos Atitudes Que Estão No nosso coração Que podem ser Atitudes Positivas Mas Também Tem as atitudes Que são Negativas Enquanto Nós Estamos Esperando Mas Primeiramente Vamos começar Falando Sobre aquilo Que Deus Faz Como Deus age Enquanto Você E eu Estamos Num momento Que nós Muitas vezes Não gostamos Que é o momento Da espera Olha o que Deus Faz Primeiramente Vamos ver Uma passagem Duas passagens Ambas Estão Em Isaías No profeta Isaías E profeta Isaías É um dos profetas Que apontou Para Jesus Para o Messias Então Ele é chamado De profeta Messiânico Sempre falando Sobre Como Jesus Viria E o trabalho Dele Mas Isaías 40 Fala o seguinte Para nós Aqui É a primeira passagem Que nós vamos falar No final dela Aqui Nós vamos Refletir Sobre uma palavra Em Isaías 40 Aqui Mais ou menos Do versículo 27 Em diante E a segunda passagem Está em Isaías Capítulo 64 Se você conhece Esse ministério Está ligado Conosco Diariamente Você sabe Que essa é uma passagem Que nós sempre falamos Aqui Vira e mexe Deus nos leva A refletir Sobre Isaías 64 Versículo 4 Mas veja comigo O que dizem Isaías Capítulo 40 Versículo 27 Diz assim Por que pois dizes Ó Jacó E por que que você fala Ó Israel E que que Jacó Aqui Jacó Se refere-se A Israel Ao povo de Deus Aos filhos de Deus Aqueles que Deus Estava guiando Desde a época ali Né Do Egito Tirando eles No deserto Passando Até chegar em Canaã E Deus está falando Por que que vocês então E mas Falando o nome de Jacó Mas Jacó significa Israel Israel Também a nação Por que que você fala Ah o meu caminho está Encoberto ao Senhor Está dizendo em outras palavras Deus não está percebendo A minha situação Deus não está percebendo A minha dor A minha espera O meu constrangimento A minha afronta A minha tristeza A minha dificuldade Está encoberto Deus não vê E o meu direito Passa despercebido Ao meu Deus Aquilo que eu Tenho direito Que eu poderia Estar usufruindo Aquelas bênçãos Que eu tanto quero Parece que Deus Não está percebendo Que eu preciso De uma resposta E é isso que Deus fala Por que que você diz isso? Por que que você está Dizendo pra mim Em outras palavras Deus está falando isso Por que que você está Falando que Que eu não estou percebendo O teu caminho A tua vida A tua situação Porque é isso que ele está falando Por que que O meu caminho está encoberto Por que que Deus Não está percebendo A minha realidade E Ele diz mais Por que que ele Não está Olhando E aí Deus responde Não sabes Não ouviste Que o eterno Deus O Senhor O eterno Senhor Né O criador Dos fins da terra Ele não se cansa E não se fatiga Ele não E ele Não se pode Esquadrinhar O seu entendimento Você não pode entender Por que que Deus Está agindo assim Por que que Deus Está fazendo Eu esperar Ah eu acho Que eu sei Por que Você não sabe Por que Então não tente Querer ler a mente De Deus E tentar adivinhar Por que que Deus Está fazendo Uma certa situação Acontecer Por exemplo Hoje Você está esperando Em Deus E você pode estar Com bastante perguntas Na tua mente E você está querendo Dar respostas Ah eu estou esperando Em Deus Por isso E por aquilo E por esse motivo Deus fala bem claro aqui Não procure esquadrinhar Os meus pensamentos Porque Deus É insondável E nós não sabemos Muitas vezes O porquê Ele permite Que nós Venhamos Esperar Quem sabe Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos Cinco meses Nove meses Dez Nós não sabemos O tempo Mas a verdade é Deus está falando O seguinte Para nós Que Ele faz algo Enquanto nós estamos Esperando Está bem aqui Deixa eu continuar Lendo com você Esta passagem Faz forte Ao cansado Enquanto você Está esperando Você pode estar Se cansando Esmurecendo Mas Deus diz Que Ele faz Forte Aquele Que cansa E multiplica As forças De que Ao que não tem Nenhum vigor Esse é um milagre Porque você só Multiplica Ao A Ao momento Que você tiver Uma coisa Para multiplicar Se eu tenho Um objeto Eu posso multiplicar Por muitos Mas tem que ter um Para poder multiplicar Mas Deus é Deus de milagre Ele nada Não tem nenhum vigor Não tem nada E Ele consegue Multiplicar Do nada Ele multiplica E aqui diz Que Ele multiplica As nossas forças E aquele que não tem Nenhum vigor Os jovens se cansam E se fatigam E os moços De exaustos Caem Mas Os que esperam No Senhor Você está esperando No Senhor Hoje Eu estou Eu Raquel Estou Esperando Em Deus Já falei isso Para Ele Ele sabe Que eu estou Esperando Nele Esperando Por um milagre Esperando Por uma Solução Esperando Por um novo Tempo Em algumas Situações Então O que Ele faz Enquanto nós Estamos esperando A Bíblia diz Que os que esperam No Senhor Eles renovam As suas forças Sobem como águias Correm E não se cansam Caminham E não se Fatigam O que acontece Quando você espera Em Deus Está dizendo Bem claro aqui Ele renova A nossa Força Enquanto você Está esperando Pelo milagre Esperando Pela solução Esperando Em Deus Você não vai Ficar Caído Esmurecido A tua vida Vai continuar Você vai Continuar Em família Vai continuar Servindo Deus Na tua igreja Você vai continuar Trabalhando Vai continuar Estando ocupado Vai continuar Firme em Deus Porque Ele está Renovando Tuas Forças Enquanto Você Espera É Bíblico Hoje Deus quer renovar Mais ainda Você 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 que está Querendo Se esmurecer Você que está Querendo Começar A Reclamar E na Bíblia A reclamação Tem nome Chama-se Murmuração Quem sabe Você está Tentado A dizer Mas é muito Tempo Eu estou Cansada Eu já não Quero mais Esperar Onde está O meu milagre Onde está A solução O que vai Acontecer Deus está Dizendo Para você Enquanto Você espera Nele Ele Renova Tuas Forças Quando Ele Renova A tua Força A tua Alegria Também Ela é Fortalecida Porque a Alegria Do Senhor É a nossa Força Quando temos Força Temos Alegria Então Deus Deus não quer você triste Enquanto você está esperando Ele quer você fortalecido E Ele te fortalece Hoje você está na palavra de Deus O momento que você tem para Fortalecer tua fé Deus fortalece A tua fé O pai da fé Na Bíblia No Antigo Testamento O seu nome é Abraão Mas Hebreus Que é no Novo Testamento Cita ele Fala dele Elogia ele Escreve um capítulo só Se referindo A Abraão Como pai da fé Como é que ele foi testado Como é que ele conseguiu Passar no teste Como é que ele se tornou O pai da fé Porque ele pediu E foi dado Aí teve muita fé Não Ele foi constituído O pai da fé Porque ele Esperou Muito Em Deus Anos A fim Ele sabia O que era esperar Pela sua solução Pelo seu milagre E pela promessa Que Deus havia Feito A ele Então hoje Você pode estar Esperando também Para o cumprir Para que se cumpra Uma promessa Que Deus tem feito Só que ainda não se cumpriu E você está E você está no momento Mais árduo Que é a espera Mas o Senhor Te diz hoje Que ele Renova Tua força Para você Continuar Para você Produzir Para você Não parar No tempo Mas para você Viver uma vida Frutífera Uma vida Cheia de propósito Enquanto o teu milagre Não vem Você continua Crendo Continua trabalhando Para Deus Ocupado E continua Fortalecido E renovado Porque Deus Renova As forças Do homem E da mulher Que esperam Nele Os que esperam No Senhor Renovarão Sua força E esperar aqui Não é só esperar Por um milagre Não É esperar em Deus Sem pedir milagre Talvez você não precisa De nada Mas você precisa aprender A esperar em Deus Esperar na graça dele Na misericórdia dele Esperar É estar diante dele Em oração Estar na palavra Estar em adoração Estar Diante de Deus Esperando Enquanto você faz isso Você é Fortalecido Por Deus Deus Fortalece teu coração Enquanto você Espera Isso é muito tremendo Mas tem uma outra coisa Que Deus faz Enquanto nós estamos Esperando nele Eu acho muito relevante Hoje essa palavra Porque Nós moramos Vivemos Quer dizer Vivemos Em pleno século XXI Aonde tudo é instantâneo Aonde tudo é Rápido Crédito Banco Online Você não precisa Nem ir lá pro banco Você pega teu celular Você já faz tudo Teu alimento É um fogão É um microondas Tudo é na era do É pra já E nós não gostamos De esperar Mas Tem coisas Que Deus Permite Na nossa vida Que nós venhamos Ter Obter Mas haverá Espera E o que Deus faz Enquanto você está Esperando Primeiramente Ele te fortalece E segundo Está bem aqui Vamos rapidamente Para Isaías 64 Versículo 4 Que é um versículo Tremendo Que diz assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu E nem com os ouvidos Se percebeu E nem com os olhos Serviu Deus Além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Que trabalha Para o homem e a mulher Que é você Que nele Espera O que Deus faz Enquanto você está esperando Primeiro Ele te fortalece Segundo Ele trabalha A teu favor Você pode estar fazendo nada Esperando em Deus Continuando a tua vida Trabalhando Estudando Não é? Cuidando a tua família Prosseguindo a tua vida E você está esperando Em Deus Mas Deus Enquanto você Espera Ele não fica ali Alheio Indiferente E parado Deus Trabalha A teu favor Enquanto você Espera Nele Isso Isso é tremendo Esta verdade É bíblica Está aqui Não é homem Porque as vezes a gente lê tanto pensamento bonito Não é? É o Aldo É Emerson É Shakespeare É não sei quem mais Platão Filósofos A gente acha que bonito esse pensamento Sim É de um mortal Mas esta palavra É de um imortal Que venceu a morte O criador dos céus e da terra Está dizendo esta palavra Deus É dele esta palavra E ele está falando Que ele Faz algo Enquanto você Está esperando Porque você está achando Que o momento de espera É o momento Que você não vê nada Nada está acontecendo Absolutamente nada Estou aqui esperando Querido Se você está esperando Em Deus E a tua fé Está em Deus E as tuas orações Estão subindo Para Deus Podes confiar Que ele Deus Está trabalhando A teu favor Porque ele diz Que ele trabalha A favor Daqueles Que nele Esperam Como é que ele trabalha? Ele não vai te dar satisfação Hoje Raquel Eu trabalhei assim Assado Deus não nos deve Explicação nenhuma Deus trabalha No silêncio Mas trabalha Ele trabalha Muitas vezes Sei que a gente reconhece Mas ele trabalha Trabalha naquela situação Que você não pode resolver Nem trabalhar E nem mudar E você tem apresentado Aquela situação Para Deus E falado Deus muda Deus trabalha Deus age E Deus está fazendo isso Enquanto você espera nele Enquanto você espera Com paciência Espera em adoração Espera louvando Espera orando Esperando nele E ele Não está parado E olhando Ele está trabalhando Ele está indo Naquela situação Naquelas vidas Naquele coração Naquela circunstância Naquele problema Naquela Naquela situação Que humanamente Parece Completamente Impossível Para você Deus está Trabalhando ela Sabe quando? Enquanto você espera Então hoje Não fique triste Neste momento Que é um momento Árduo Um momento Complicado Um momento De lágrima Um momento De dor Um momento Que ninguém gosta De passar Um momento Da espera Não é algo Que você antecipa E fica Oba Hoje eu estou esperando Não é assim Mas Deus Diz para você Hoje Que ele Te fortalece E ele Trabalha A teu favor Enquanto Você Está Esperando Nele Gente Vou dizer algo Para vocês Hoje Ter Deus Trabalhando Ao meu favor A minha Causa Enquanto Eu estou Esperando Nele É tudo Que eu preciso De que mais Eu vou precisar De que mais Você precisa Não estou falando De um político Não estou falando De um homem Que um dia Está de perto De Akai Não estou falando De uma pessoa Que tenha Talvez reputação Nome Fama Dinheiro Que você olha Para aquela pessoa Tal fulano É a minha esperança Maldito homem Que confia no homem E faz aquele braço O braço dele A tua força A Bíblia fala Que é maldito homem Que confia nele No outro Estamos falando Estamos falando Aqui não de homem Estamos falando De Deus Ele trabalha Ele é fiel Ele é justo Ele te vê E ele Está nesta hora Neste momento Que você está aí Sentado aí Porque você está Esperando em Deus Quem assiste Eu abrindo a Bíblia Que está aqui na palavra Na Bíblia Porque ama a Bíblia Está esperando em Deus Você que está aí Ouvindo a palavra de Deus Já está dizendo tudo sobre você Não precisa nem dizer mais nada Você ama a Deus Você ama a palavra Você está esperando nele Ele está ocupado Nesta hora Trabalhando A teu favor Que mais você precisa Que mais você quer Que mais que eu preciso Se Deus O próprio Senhor Do universo Está ocupado Gerenciando Trabalhando Aquilo que pra mim É tão difícil Mas que pra ele Não é Está tudo nas mãos dele Ele está no controle Dessa circunstância Que parece Fora de controle Deus está no controle E Deus É fiel Ele é justo Ele trabalha Então confie nele O que você precisa fazer E eu Confiar Precisamos confiar Naquele que está trabalhando A nossa causa Crer Adorar E uma das maneiras De demonstrar A nossa confiança É adorar ele Adorá-lo E dizer Tu és grande Tu és fiel Tu és maravilhoso Liga um CD aí Eu vim pra cá Escutando um lindo louvor De uma mulher Que na minha infância Ela cantava Uma mulher de Deus E eu Quando era jovenzinha Eu ouvia E ela me deu agora Recente um CD Maravilhoso E estava ouvindo Louvando a Deus Então hoje você vai louvar a Deus Enquanto O teu milagre não vem Você está Adorando Essa é uma prova Da tua confiança Adoração Você está Orando E buscando Sabe por quê? Porque Deus não está assim Deus está Agindo Trabalhando Para a pessoa Para a mulher Para o homem Que espera Nele Amém? Nós vamos agora Para o intervalo Vamos falar No próximo bloco Qual é a nossa atitude Enquanto nós esperamos Amém? Daqui a pouco mais Eu volto com você Pensamos de volta com você Nesse momento Falando sobre O tema O que Deus faz Enquanto nós esperamos Por ele Primeiramente Isaías 40 Fala Nos versículos Nos últimos versículos De Isaías 40 De que ele Nos fortalece Ele renova A nossa força E também Isaías Capítulo 64 No versículo 4 Fala Que ele Trabalha Enquanto nós estamos Esperando nele O tempo de espera Não é um tempo perdido É um tempo De fortalecimento Da nossa fé Deus quer Que a nossa fé Seja uma fé Atuante Uma fé Forte E ele vai Permitir circunstâncias Adversas E permitir Tempos de espera Para que a nossa fé Seja Moldada Acrescentada Fortalecida Então Deus está olhando Hoje Para o que é mais importante Muito mais do que talvez Um desejo teu Algo que você está querendo Ah, mas eu quero tanto isso Mais importante do que os nossos Caprichos As nossas vontades É a nossa fé E muitas vezes Deus Permite O tempo de espera Para Forjar E fortalecer A fé Que para ele É mais precioso Do que o ouro E olha que o ouro É precioso Porque ele passa Pelo fogo Né Para ficar Aquele metal Refinado Apurado E assim também É a nossa fé Deus permite O fogo Da aflição O fogo Dos momentos De incerteza Porque A espera Gera incerteza Muitas vezes Gera Medo Insegurança Mas Deus não quer Esse sentimento No teu coração Ele quer que a fé Seja tão Trabalhada Tão evidente Essa fé É que ele está Trabalhando Ele está Incutindo E muitas vezes Essa fé Cresce Essa fé É fortalecida Nesses momentos Que você não gosta E nem eu Momentos De espera O que acontece Conosco Quando nós Estamos esperando Tem uma coisa Que pode Querer Acontecer É que nós Nos impacientamos Não é? Nós somos seres Para Especialmente Vivendo no tempo Que nós vivemos Tudo é imediato Tudo é rápido Tudo é Antigamente Eu lembro Quando eu era criança Eu lembro isso Claramente A existência Dos telegramas Ah, telegrama É aquele negócio Que vem Urgente Um dia Imagina Hoje em dia Não existe mais telegrama Porque hoje em dia É em segundos Que você Tem uma informação Em outro continente Para outro país Você só pega lá A internet Você acessa Pode ser Uma conversa Uma informação Ou até uma espécie Em dinheiro Chega lá Na outra parte do mundo Em questão de Abrir e fechar Dos olhos Mas na minha época Já tomei a velhinha Era telegrama Não, telegrama É uma coisa Muito rápida Chega em dois dias Um dia Vinte e quatro horas Então Estou falando isso Porque às vezes Nós não queremos esperar Nós achamos que Estamos esperando Muito já E Deus está falando Que enquanto Nós estamos esperando Nós temos a tendência A querer reclamar Mas Deus Por que que meu filho Ainda não foi liberto Das drogas Por que ainda O meu casamento Não foi Restaurado O Senhor Pode ser Essa tua oração Por que ainda Essa situação Financeira Não foi Resolvida Por que Eu ainda não fui curada Por que Fulano de tal Ainda não mudou Por que eu estou Orando O Senhor Para tu quebrantar O coração dele Para tu operar Na vida dele Para trazer salvação Para ele Mas ele não é salvo ainda E por que Que essa situação Judicial Estou esperando Aqui Tempo Para que Esse papel Chegue ali Na mão Daquele advogado Daquele juiz E a minha causa Seja julgada E ganha Eu estou esperando E você pode estar esperando N situações Aqui que eu enumerei Até que eu não falei aqui Por cura Por libertação Por mudança Por uma resposta E as vezes a gente quer Reclamar E a Bíblia tem um nome Muito forte Para reclamação Chamado Murmuração Nós murmuramos E começamos A reclamar Mas hoje Deus está falando Com você Uma palavra Enquanto você está esperando Não fique triste Primeiro Porque Deus Te fortalece Segundo Porque Deus Trabalha A teu Favor Isso é uma coisa Que você tem que Crer Pela tua fé Você vai falar Mas eu quero ver Deus trabalhando Você não vai ver É pela fé Todas as benécias Benefícios E bênçãos Que você alcança No mundo espiritual É pela fé O justo O justo viverá Pela fé É pela fé Que você vive Fé Que Deus cumpra Aquilo que ele fala Fé na sua palavra E acontece Porque eu tenho Evidenciado Grandes milagres Na minha vida Da minha família Mas veio Pela fé O milagre em si São coisas Palpáveis Concretas Você vai viver Esse milagre Isso você não tem a dúvida O filho vai ser restaurado Deus vai trazer de volta Deus vai restaurar o teu lar Deus vai trazer cura Deus vai fazer milagres Isso Não é Abstrato Isso é concreto Mas a tua fé Precisa estar Fortalecida em Deus E a fé é algo Que talvez você Está pensando Mas olha Eu estou aqui esperando Eu estou tentando Eu estou Você precisa Confiar em Deus Confiar nas promessas Que ele tem feito Hebreus É um livro interessante Porque ele traz Lá do Antigo Testamento Pessoas Inserindo elas Como exemplos De fé Vai lá pra Abel Vai lá pra Abraão Jacó José E fala de muitos Homens aqui Olha só A natureza da fé É o nome desse capítulo Os patriarcas Abraão Olha só Isaac Jacó E aí fala De tantos homens aqui Que foram homens Que foram testados Na sua fé José Moisés E está falando aqui Sobre Essas pessoas E hoje Em pleno século 21 Ainda precisamos De fé E Deus fala pra nós Aqui Um versículo Em Hebreus Capítulo 10 É o versículo 23 Guardemos firme A confissão Da esperança A confissão Da nossa fé Sem vacilar Pois quem fez a promessa É fiel O que que eu devo fazer Então Enquanto eu espero em Deus Eu devo Clamar as suas promessas Eu estou esperando Num Deus que fez promessa pra mim Estou Então você pode falar Senhor Tu és fiel Porque a tua promessa Se cumpre Por isso tem um hino Na harpa cristã Chamado Firme nas promessas Eu estou firme Na promessa De que Deus falou pra mim Nunca te deixarei Eu trabalho pra você Raquel Enquanto você espera em mim Estou firme nessa promessa Estou firme naquela promessa Que ele fala ali Ora Para Deus haverá coisa Demasiadamente difícil É uma promessa Ele fala Tudo é possível Ao que crer É uma promessa De Deus Então eu estou Crendo Confiando No Deus Que falou Pra mim Que tudo é possível Ao que crer Eis que estou com vocês Até a consumação Dos séculos Não vou deixar vocês Vou crer Nesta palavra Então enquanto Eu estou esperando Em Deus Eu estou Clamando As suas promessas E tem mais um Hino da harpa Aqui Que eu amo Que é o 459 Enquanto eu estava Nas minhas dores Angústias Dificuldades Vale Tristeza Dificuldade E tudo mais Deus usou muito esse hino Para fortalecer a minha fé Que fala assim De Deus Muito firmes São as promessas Falhando tudo Deus não falhará As promessas dele Não falharão Se das estrelas O brilho cessa As suas promessas Brilharão Mas as promessas De Deus Brilharão Elas não vão falhar Olha que O estrofe Diz assim Se a fé Te falta Nos teus apertos Nas suas promessas Descanse Em paz Não é fácil Descansar Enquanto você Vê tudo caótico Vê a enfermidade Vê tudo De pé para o alto Mas é um passo De fé Deus quer que você Descanse nele Quando és tentado Estou bem certo Que Cristo auxílio Te traz De Deus Muito firme São as promessas Falhando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas suas promessas Brilharão Firme nas promessas Clame essas promessas Fale aquilo que Que Deus tem falado Senhor Tu falaste para mim Que tu farás Eu te louco Porque tu és fiel E tu has de fazer Senhor Eu clamo a tua promessa Que diz Que tu Senhor Ouves o clamor Que tu respondes Oração Que tu trabalhas Para aquele Quem te espera Então você vai fazer isso Você vai clamar A palavra De Deus Para dentro Da tua Circunstância Não a murmuração Não a reclamação Isso não vai te levar Lugar nenhum Mas você vai Esperar em Deus Não é um tempo fácil Mas Deus vai honrar A tua espera E mais do que isso Ele vai honrar As tuas atitudes Enquanto você espera Atitude de fé Atitude de adoração E louvor Atitude de você Estar ali Estar ali Clamando as promessas Dele Crendo Naquilo que ele falou E falar Senhor A tua palavra Diz Que Aqui em Hebreus No capítulo 10 Versículo 24 Que fiel Quem fez a promessa É fiel Senhor Tu falaste isso Senhor É tua palavra Então estou Estou crendo nela Estou firme nela Porque tu falaste Para mim Hoje você vai Olhar para o Senhor Ele é o autor E consumador Da tua fé E ele trabalha Não somente A tua circunstância Mas ele trabalha Também O teu caráter O teu coração A tua fé O teu Interior Preparando você E eu Para recebermos Aquela resposta Aquele milagre Aquela solução Ela não virá Para nós De qualquer jeito Meu coração Tem que estar preparado Jesus fala Que ele coloca Vinho novo Em odres Novos Odres Preparados Para o vinho novo Então meu coração Também Eu estou orando Pedindo milagre Deus está Trabalhando o milagre Mas enquanto Ele trabalha Aquele milagre Ele está preparando Meu coração A minha vida Para receber Aquela bênção E aquele milagre Também E isso Pode levar A tempo E tempo Requer Espera E espera Requer Fé Mas Deus Não está Olhando de qualquer maneira Ele honra A tua fé Ele honra A tua espera Receba essa palavra Hoje Deus vai honrar A tua espera Ela será Recompensada Deus vai honrar Cada momento Que você Olha para ele Adora ele Espera nele Descansa nele Confia nele Ele vai te honrar Creia É a palavra dele hoje Para o teu coração Se você gostaria de meditar Medite em Hebreus Capítulo 10 Versículo 24 23 Medite em Isaías 40 Do versículo 27 Em diante Até o 31 Medite em Isaías 64 Versículo 4 É a palavra do Senhor Se você gostaria de cantar O hino da harpa Hoje Para alegar teu coração Cante o 4 5 9 E o 107 Que fala Firme nas promessas Do meu Salvador Cantarei louvores Ao meu Criador Não é? Fico na dispensação Do seu amor Firme nas promessas De Jesus Ele não falha Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Daqui a pouco Fazendo o que? Orando com você Orando pela tua situação Teu pedido Daqui a pouco mais Nós voltamos Bem estamos de volta Aqui com você Nesse momento Nós vamos orar Com a Vanessa Pimentel Orar pela sua família Ela assiste todos os dias Vamos orar também Pela A Elci Ela está com um nódulo No seu estômago Nós vamos orar Pela vida dela Orar também Pela Marbi Pois precisa De uma reconciliação familiar Há muita desarmonia No seu lar Vamos orar com você De igual modo Orar pelo Rafael Que está na CTI Ele é líder De uma célula Um jovem Comprometido com a palavra Está aqui em Manaus No hospital Na UTI Com um problema De uma bactéria No seu cérebro Vamos orar por ele Orar também Pela saúde Do Carlos Que está delimitado Com muitas dores De cabeça Orar também Pela vida financeira E amorosa Da Jacirene Seus filhos Jeanne E também Jean Orar pela Crisolene Também todos os dias Está ligada conosco Pelo seu esposo Por uma audiência Pois ele esteve preso O nome dele É Edirceu Vamos orar também Pela Edileusa Ela precisa Ela pede Pela sua mãe Margarida Que está precisando De libertação Envolvida Com uma pessoa Muito mais nova Do que ela E que o Senhor Venha libertá-la Rosane Pelo seu filho Estão afastados Do caminho do Senhor E o seu esposo Também A Vanilda Pela vida da Bruna Que está grávida E já está em trabalho De parto E os hospitais Estão em greve Isso é muito triste Isso é um cabo frio Rio de Janeiro Vamos orar Por ela agora Orar também Pela vida Da Natália Natalina Para a restauração Do seu lar Pela vida Do Roberto Feitosa Que sofreu um acidente Vai fazer Uma cirurgia Amanhã Vamos orar também Pela vida Do Rafael Lira Que está em coma Há um mês Com problemas De respiração E também Essa pessoa Seus filhos Estão precisando De emprego Ele está também Com o princípio De câncer Na bexiga Nós vamos orar Por ele Pela sua família Orar também Pelas pessoas Que estão no fanpage Que estão enviando Aqui seus pedidos Que aqui É a Marisete Pessoa Pedindo pelo seu filho Que o Senhor Venha trazê-lo Para ele O nome dele é Leonardo Que ele venha Se converter a Jesus E da fanpage Também o pedido Da Sandra Vitarino Carvalho É de oração Pelo casal Joyce E também Pelo Alenaldo Elenaldo Que precisam De oração Que o Senhor Venha abençoá-los Vamos orar Neste momento Crendo que Deus Está nos ouvindo E Deus ouve E responde Amém Pai Em nome de Jesus Nós chegamos Diante do trono Da tua graça Com tantas necessidades Com tantas impossibilidades Dores Mas tu és o Deus Da impossibilidade Tu és o Deus Do impossível Tu és o Deus Que tudo pode Nada é impossível Para ti Não tem nenhum casamento Pai Que tu não possas Restaurar Nenhum coração Que tu não possas Quebrantar Nenhuma vida Que tu não possas Transformar Nenhuma situação Que tu não possas Consertar Nós pedimos aqui Senhor As causas judiciais Que o teu poder Venha agora Sobre essa situação Que o teu poder Venha sobre a vida Senhor Daqueles que estão Enfermos Nesta hora Nós levantamos Senhor Um clamor Pela vida Senhor Do Rafael Lima Nesta hora Nós clamamos Pedimos Senhor Cura pela vida dele Que tu venhas Tocá-lo Curá-lo Também Senhor Tocar a vida Pai Deste homem Que está com O princípio Pai De câncer Na sua bexiga Nós oramos Nesta hora Pela vida Senhor Do Roberto Feitosa Nós oramos Nesta hora Senhor Jesus Por esses Que estão Enfermos Senhor Nos hospitais Que precisam Senhor De cura Pela vida Senhor Da Elci Pela vida Senhor Jesus Desse jovem Que o Rafael Lira Que está ali Em coma Senhor Venha trazer Cura Senhor Nós oramos Agora pela libertação Jesus Pela vida Dos filhos Aqui representados Daqueles que estão Nas drogas Daqueles que estão Destantes de ti Senhor Daqueles que estão Pai Em relacionamentos Ilícitos Daqueles que estão Fora da tua vontade Pai Nós oramos Por cura E por libertação Nós oramos Pai Que tu venhas Curar Libertar Transformar Nós oramos Senhor Por essa pessoa Que ela é de Leusa Que olha pela sua mãe Liberta ela Pai A Margarida E traz Senhor Uma libertação Tremenda Pai Na vida dela Agora É o que nós pedimos Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós oramos Pela família Senhor Da Maria Lúcia Prestes Lá de Florianópolis Senhor Que está pedindo Oração Pela sua família Senhor Nós oramos Também Pai Pela família Da Sandra Também Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus Te agradecemos Amém 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 Está assim Deus está trabalhando A teu favor Então quando você Ora Adora Você está esperando E nada está acontecendo Essa é a hora De você clamar As promessas De Deus Mas a Bíblia diz Deus fala Eu vou clamar O que Ele diz Não aquilo que eu penso Ah Mas está demorando Mas é isso Isso aqui É Constituição É pensamento É coisa tua Então você não vai ficar Falando aquilo Se preocupando Você vai começar A aclamar O que Deus diz Você vai confiar nele Amém Perseverar Deus honra O que persevera Vai te dar Grande vitória Vai ser de uma maneira Gloriosa Porque você soube esperar Sobre perseverar Então faça isso Deus é real Deus existe Deus é fiel Eu falo isso Porque tem pessoas hoje Que falam de Deus O tempo todo Se Deus quiser Deus é isso Deus é dono do mundo Deus é bom Deus vai com você Vamos com Deus Mas na hora que a gente fala Vamos falar com Deus Elas arregalam Olhos de tamanho E não acreditam Que a gente pode falar com Deus Então que Deus é esse Se você fala o tempo do Ele O tempo todo dEle Se você não pode orar pra Ele Porque Ele é real Então fique na paz Se Deus é real Fique na graça dEle Fique na presença dEle É o nosso próximo programa Se Deus quiser